Izuku Midoriya, o garoto nascido sem uma individualidade, mas mesmo assim muitos dizem que sua individualidade é atrair mulheres. Obviamente isso não é verdade, mas mesmo assim não podemos discordar que ele é um imã de mulheres, não é mesmo? Então, neste vídeo vamos ver as possíveis candidatas que o Deku pode um dia ter uma relação amorosa. Midoriya está se concentrando em melhorar sua força e se tornar um herói melhor. Ele atualmente não mostrou interesse em ter um romance, mas mesmo assim isso não significa que ele não tenha sentimentos românticos por alguém. Ele ainda mostrou ter dificuldades em falar com garotas às vezes. Além disso, ele fica nervoso e corado perto de algumas dessas garotas, isso é um forte indício que ele gosta de alguém, mas a questão é quem? Como eu falei, ele está focado em se tornar um herói, e ele parece bem mais focado nesse objetivo e menos em namoro, mas mesmo assim ele vai namorar e gostar de alguém mais cedo ou mais tarde. Então vamos ver as possíveis candidatas que o Deku um dia pode ter uma relação amorosa. E claro, temos a mais óbvia dos óbvios, o Chako Uraraka. O Chako foi a primeira pessoa e garota que o Midori interagiu quando ele foi pela primeira vez à Ua. Os dois se encontram novamente depois de se tornarem colegas de classe, e logo eles se tornam amigos. Só que essa amizade é mais para uma amizade íntima. Eles se dão muito bem, e suas conversas são sempre brilhantes e amigáveis. Um indício é Midori acorando e ficando nervoso sempre que o Chako chega a estar muito perto dele. Isso sugere que ele possa ter uma queda por ela. Além disso, foi o Chako que transformou seu apelido Deku em uma coisa positiva, quando ela diz que Deku dava uma vibe de nunca desista. Porque antes, Deku significava inútil. E isso significou muito para o Midori, porque ele até fez de Deku seu nome de herói. Eles também compartilham formas semelhantes de raciocínio rápido, e isso contribuiu muito com a relação dos dois. O Chako é inspirada por ele. Ela sempre está buscando pensar como ele, e Midori pensa nela como uma pessoa forte e habilidosa, e uma pessoa muito capaz de traçar planos estratégicos por conta própria. Por exemplo, ele ficou preocupado com o quão ferida e magoada ela ficou depois que ele perdeu o controle do chicote negro, e mais tarde ele a protegeu do Hitoshi Shinsu antes que ela pudesse reagir. E depois da batalha, a mina ainda provoca os dois, e eles ficam corados de vergonha. É bem possível que o Midori goste dela. Mas então, vamos para a próxima candidata da lista. Mei Hatsumi. Mei e Midori se encontraram pela primeira vez durante o evento do festival esportivo. Ela tem um interesse imediato em Midori, quando ele ganha o primeiro lugar na corrida de obstáculos. E como resultado, ele obteve a faixa de 1 milhão de pontos para a batalha de cavalaria. Ela vê isso como uma oportunidade de chamar a atenção para suas invenções, usando o Midori, e se aproxima dele antes da batalha, pedindo para se juntar à sua equipe. Então, ela oferece a ele e seus companheiros de equipe o equipamento de apoio para ajudar na batalha. A mania dela de entrar em seu espaço pessoal assusta o Midori, embora eles ainda se deem bem por causa de sua admiração por heróis. No geral, os dois geralmente se dão bem, e Midori não tem problema conversando com a Mei. Midori parece tolerar Mei bem melhor do que alguns de seus colegas, como o Ida e até a Ochako. E ele ainda é amigável com ela, embora ele não goste do hábito dela de entrar em seu espaço pessoal. Para mim, a relação dos dois não passa de uma boa amizade. Então, vamos para a próxima candidata, Melissa Shield. A Melissa apareceu no filme My Hero Academia 2 Heróis, E apesar do pouco tempo que eles passaram juntos, eles se conheceram muito bem. Quando eles se viram pela primeira vez, ela deixou ele um pouco desconfortável, ao chegar bem perto dele para ver suas cicatrizes e seu traje de herói. Depois de se conhecerem, Melissa levou ele para um passeio pela iExpo. E os dois rapidamente se tornaram amigos. Midori até preferia que Melissa chamasse pelo nome de herói em vez do seu nome ou sobrenome. Os dois também compartilham o objetivo de querer salvar pessoas. E tiveram uma ligação especial, porque Melissa disse para ele que não possuía uma individualidade. Mas mesmo assim, queria ser uma heroína do jeito que ela podia. Isso fez o Midori começar a admirar bastante ela. Além disso, eles mostraram um grande trabalho em equipe e cooperação em parar o vilão do filme, Wolfram, e recuperar o controle da torre. Midori passa a vê-la como uma boa amiga e desenvolve um lado protetor para ela, enquanto a defende de quaisquer ataques feitos por Wolfram e seus capangas. Infelizmente, as chances de Midori gostar de Melissa de uma forma romântica são bem poucas. Ele provavelmente a vê somente como uma amiga querida. Mas seria um baita casal esses dois. E ainda tem também o caso dos filmes não serem canônicos. Então, a chance dos dois terminarem juntos no final da série são muito baixas. E a próxima candidata da lista é a Rimiko Toga. A Toga encontra com Midori pela primeira vez quando a Liga dos Vilões ataca as classes 1A e 1B no treinamento de campo. E já na primeira vez que ela vê ele, ela já fala que ele é o tipo dela. Depois disso, ela passou a ter uma quedinha por ele. Durante a operação de resgate da Eri, ele a encontrou mais uma vez quando ela estava disfarçada com sua individualidade. E tenta cortar ele amorosamente com sua faca. Mas aí, o Aizawa apaga o seu poder e sua identidade foi revelada. Dando a Midori a um choque ao ser salvo por seu professor. E depois, ele ainda descobriu que a Toga era a mesma garota com quem ele havia treinado durante o exame de licença. Embora muitos fãs da série sejam fãs dedicados a shippar Midori com Toga e espera vê-lo juntos, em quase todos os encontros, Midori está completamente apavorado com a obsessão maníaca da Toga por ele e pela sua personalidade meio perturbada. Então vamos para a próxima da lista, a Mina Ashido. Mina e Midori respeitam um ao outro pelo que se pode perceber. Embora raramente os dois compartilhem o tempo de tela, Mina tem um toque divertido de Midori murmurando. Mas ela não parece se importar, ao contrário da maioria dos outros personagens. Seu relacionamento com ela melhora durante algumas semanas antes do festival escolar. Quando ele, interessado nas habilidades de dança da Mina, pede para ela que lhe ensine alguns movimentos de dança. Ela e Midori são mostrados se divertindo juntos, apesar da dança ruim do Midori. Durante sua luta com o gentle criminal, ele usa os movimentos de dança da Mina para vencer, e ele ainda agradece ela mentalmente por sua vitória. Depois que seu time venceu a quinta rodada na batalha de treinamento conjunto, a Mina provoca ele e a Ochako, e deixa eles vermelhos de vergonha. Pra mim, não há chance de um relacionamento romântico entre eles, já que a própria Mina apoia a Ochako e espera que eles fiquem juntos. Parece que só existe amizade entre os dois. Mas então, de todas as candidatas dessa lista, a única que tem alguma chance com o Midori é a Ochako. E sem dúvida, o Midori gosta da Uraraka. Talvez como amiga, ou talvez como algo a mais. Mas mesmo assim, ele gosta bastante dela. Mas mesmo que ele tenha sentimentos românticos por ela, é bem provável que eles não fiquem juntos tão cedo. Pra mim, o Midori está mais focado em se tornar um herói. Ele parece bem mais focado em seus próprios objetivos, e menos em namoro. Mas mesmo assim, ele vai namorar e gostar de alguém mais cedo ou mais tarde. Isso é só questão de tempo. E quando chegar a hora, há uma grande probabilidade de que Midori e Uraraka vão finalmente acabar juntos. Agora comenta aí, será que faltou alguma nessa lista que o Midori pode gostar algum dia? E é claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações pra você receber todos os novos vídeos de Boku no Hero. Sua inscrição é muito importante aqui. Então é isso, espero você no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, é nóis!